Banda Pancanejo Calca apertada, bota longa, a camisa é da Radar, o chapéu é americano Meu calalo é manga larga, caminhonete é bachada, o som ligado no doce, olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traias, que gosta de uma folia, cavalgada e forró Até amanhecer o dia, gosto de um rabo de saia, não esquece que sou casado Se você se apaixonar, vou te dar um dia obrigado É que nós é calvó, o jeito é envolvente, o beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é calvó, a pegada é mais quente, a mulher que não gostar, ela é doida ou é doente Calca apertada, bota longa, a camisa é da Radar, o chapéu é americano Meu calalo é manga larga, caminhonete é bachada, o som ligado no doce, olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traias, que gosta de uma folia, cavalgada e forró Até amanhecer o dia, gosto de um rabo de saia, não esquece que sou casado Se você se apaixonar, vou te dar um dia obrigado É que nós é calvó, o jeito é envolvente, o beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é calvó, a pegada é mais quente, a mulher que não gostar, ela é doida ou é doente É que nós é calvó, a pegada é mais quente, a mulher que não gostar, ela é doente A pegada mais quente do barro Bora balançar, bora sacudir Sim, bora moçada Cowboy é calvó, esse é o nosso dilema, as mulher nós pega no laço, leva pra fazer o guema De bota e chapéu, pronto pra fazer o regaço Tô chegando de raios, SW4 Tô ouvindo o som da pancaneja, tomando o véi barril Sou um cowboy bruto, e tô pronto pro piseio Comigo, outro em pé Aqui não tem descrença A pegada aqui é gruta, toda hora é turbulência Apidou meu celular, já deve ser a galera Me chamando pra sair, é hoje que o pau quer Aqui o sistema é fruto, e a pegada é meio de roça Se tem cachaça e forró, tá do jeito Que nós gostamos Brino Cedês, original Cowboy é calvó, esse é o nosso dilema, as mulher nós pega no laço, leva pra fazer o guema De bota e chapéu, pronto pra fazer o regaço Tô chegando de raios, SW4 Tô ouvindo o som da pancaneja, tomando o véi barril Sou um cowboy bruto, e tô pronto pro piseio Comigo, outro em pé Aqui não tem descrença A pegada aqui é gruta, toda hora é turbulência Apidou meu celular, já deve ser a galera Me chamando pra sair, é hoje que o pau quer Aqui o sistema é fruto, e a pegada é meio de roça Se tem cachaça e forró, tá do jeito que nós gosta Aqui o sistema é fruto, e a pegada é meio de roça Se tem cachaça e forró, tá do jeito que nós gosta E é boi, tá do jeito que nósima A pegada mais quente do forró Nós é assim mesmo, ó Bruta, rústica, sistemática e cachaceira Tome! Juntou por conta, tô querendo pagar cera Vou sair com a galera pra beber, fazer zoeira Ao gato que demole, vou chegar e encantuar No canto Vou passar um laço, dá um mão que não desata Vou marrar no braço, puxar, levar pra casa E lá nasce a gente, aí combina de dormir juntinho Eu sou calgueu, bicha bruta e sistemática Fui criada no mato, minha essência é natural Nós bebê pinga daquelas que desce e queima Nós é goiana da gema, a massa cascavel pra nós é normal Nós é cara de pau Brinocedês original Juntou por conta, tô querendo pagar cera Vou sair com a galera pra beber, fazer zoeira O gato que demole, vou chegar e encantuar No canto Vou passar um laço, dá um mão que não desata Vou marrar no braço, puxar, levar pra casa E lá nasce a gente, aí combina de dormir juntinho Eu sou calgueu, bicha bruta e sistemática Fui criada no mato, minha essência é natural Nós bebê pinga daquelas que desce e queima Nós é goiana da gema, nós é goiana da gema E aí Eu sou calgueu, bicha bruta e sistemática 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 Com ela no coração Essa moda eu vou cantando Não importa a demora, mas aqui não fico não Não tem homem que aguenta essa dor de solidão E o vazio no meu peito tá virando um abismo Eu assumo, admito que sem ela eu não vivo Tô, 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 tô apaixonado Ela entrou na minha vida e fez um estrago Tô, tô, tô apaixonado Se ela não tiver comigo eu viro um bagaço Tô, tô, tô apaixonado Ela entrou na minha vida e fez um estrago Tô, tô, tô apaixonado Se ela não tiver comigo eu viro um bagaço Brino CDs Original Meu cavalo tá no fim Decidi, tô indo embora Vou sem rumo, sem destino Vou sair estrada fora Deus na frente me guiando Passos lentos vou pensando Com ela no coração Essa moda eu vou cantando Não importa a demora, mas aqui não fico não Não tem homem que aguenta essa dor de solidão E o vazio no meu peito E o vazio no meu peito tá virando um abismo Eu assumo, admito que sem ela eu não vivo Tô, tô, tô apaixonado Ela entrou na minha vida e fez um estrago Tô, 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 tô apaixonado Se ela não tiver comigo eu viro um bagaço Tô, tô, tô apaixonado Ela entrou na minha vida e fez um estrago Tô, tô, tô apaixonado Se ela não tiver comigo eu viro um bagaço Tô, 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 tô Música Banda Bancanejo, a pegada mais quente do farro Música Eu nunca imaginei amar alguém assim, juro não esperava, sofreu tanto aqui E só agora eu sei, a falta que me faz, será que ainda dá tempo de voltar atrás Ah, se o tempo eu pudesse parar, pra sempre eu iria tudo mudar Mas como o tempo não tem dia e nem hora, tô indo atrás de você e é agora Amor, onde é que cê tá? Eu preciso te ver, quero te encontrar Estou me acabando aos poucos, eu tô ficando louco, volta e vem me ajudar Eu nunca imaginei amar alguém assim, juro não esperava sofrer Tanto aqui, só agora eu sei, a falta que me faz, será que ainda dá tempo de voltar atrás Ah, se o tempo não pudesse parar, pra sempre eu iria tudo mudar Mas como o tempo não tem dia e nem hora, tô indo atrás de você e é agora Amor, amor Amor, onde é que cê tá? Eu preciso te ver, quero te encontrar Estou me acabando aos poucos, eu tô ficando louco, volta e vem me ajudar Falou, Marcelo Melo, banda Pancanejo, sucesso, moçando, valeu Falou, TJ, rigado Banda Pancanejo, a pegada mais quente do vó Oh, novinha, não fico com medo não Que a mão boba faz parte da pegação Entra no clima e deixa tudo acontecer Fica comigo, eu te faço enlouquecer Oh, novinha, não fico com medo não Que a mão boba faz parte da pegação Entra no clima e deixa tudo acontecer Fica comigo, eu te faço enlouquecer 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 Foi na balada que encontrei essa menina Toda charmosa de chapéu e butina Quando tocou o forrozão no paredão Chamei ela pra dançar E já fui descendo a mão Ela falou Menino, para essa carroça Sou mulher de família e no meu corpo cê não encosta Devagarzinho comecei a chavecar No ouvidinho dela Comecei a falar No ouvidinho dela Comecei a falar Oh, novinha, não fico com medo não Que a mão boba faz parte da pegação Entra no clima e deixa tudo acontecer Fica comigo, eu te faço enlouquecer Oh, novinha, não fico com medo não Que a mão boba faz parte da pegação Entra no clima e deixa tudo acontecer Fica comigo, eu te faço enlouquecer 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 Frino CDs Original Oh, novinha, não fico com medo não Que a mão boba faz parte da pegação Entra no clima e deixa tudo acontecer Fica comigo, eu te faço enlouquecer Oh, novinha, não fico com medo não Que a mão boba faz parte da pegação Entra no clima e deixa tudo acontecer Fica comigo, eu te faço enlouquecer 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 Foi na balada que encontrei essa menina Toda charmosa de chapéu e butina Quando tocou o porrozão no paredão Chamei ela pra dançar E já fui descendo a mão Ela falou Menino, para essa garroça Sou mulher de família e no meu corpo cê não encosta Devagarzinho comecei a chavecar No ouvidinho dela Comecei a falar No ouvidinho dela Comecei a falar Oh, novinha, não fico com medo não Que a mão boba faz parte da pegação Entra no clima e deixa tudo acontecer Fica comigo, eu te faço enlouquecer Oh, novinha, não fico com medo não Que a mão boba faz parte da pegação Entra no clima e deixa tudo acontecer Fica comigo, eu te faço enlouquecer 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 Se aqui tem solteiro Dá um grito aí Dá um grito aí Tamo junto parceiro Bora destruir O uísque tá gelando E é gol de barra E é gol de barra A noite é propícia Bora bagaçar Se aqui tem solteiro Dá um grito aí Tamo junto parceiro Bora destruir O uísque tá gelando E é gol de barra A noite é propícia Bora bagaçar Bebendo, 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 bebendo Bebendo, 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 bebendo Bebendo, bebendo, bebendo Beijando, 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 beijando Dançando, 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 dançando Bebendo, 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 dançando Bebendo, 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 bebendo Bebendo, 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 bebendo Beijando, 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 beijando Dançando, 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 dançando Se aqui tem sondeiro, dá um grito aí Tamo junto, parceiro, bora destruir Ruiz que tá gelando e é gol de barra A noite é propícia, bora bagaçar Bebendo, 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 bebendo Bebendo, 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 bebendo Beijando, 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 beijando Dançando, 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 dançando Quem já levou o chifre, dá um grito aí Quem já chifrou, pode gritar também Não fique chorando por alguém que se for Vambora safarra, lamenta depois Bebendo, 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 bebendo Bebendo, 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 bebendo Beijando, 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 beijando Dançando, dançando, dançando Bebendo, 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 bebendo Bebendo, 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 bebendo Beijando, 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 beijando Dançando, dançando, dançando Penta, penta, canejo, a pegada mais quente do farro Tô sempre por aí, eu vivo é na farra De joão, de noite, só chega de madrugada Tenho fama nessa vida de ser uma mulher doidona Ser grossa e enjoada, fala um pouco, só durona A vagada é meu esporte, já virou patração E as folhas vão todas, pra dançar um porrozão Pras abeadas do plantão, hoje ninguém me segura Porque eu sou muito atraiada por ter roupa sistemática Delicada é igual coisa de mula Levanta a mão e sua solteira de plantão Não tem homem nesse mundo que doma meu coração Ainda não nasceu ninguém pra me provar Que esse tal de amor é melhor que parriar Levanta a mão e sua solteira de plantão Não tem homem nesse mundo que doma meu coração Ainda não nasceu ninguém pra me provar Que esse tal de amor é melhor que parriar Tô sempre por aí, eu vivo é na farra De dia ou de noite, só chega de madrugada Tenho fama nessa vida de ser uma mulher doidona Seu graça e enjoado, falo pouco, só durona A vagada é meu esporte, já virou patração E as folhas vão todas, pra dançar um porrozão Pras abeadas do plantão, hoje ninguém me segura Porque eu sou muito atraiada por ter roupa sistemática Delicada é igual coisa de mula Levanta a mão e sua solteira de plantão Não tem homem nesse mundo que doma meu coração Ainda não nasceu ninguém pra me provar Que esse tal de amor é melhor que parriar Levanta a mão e sua solteira de plantão Não tem homem nesse mundo que doma meu coração Ainda não nasceu ninguém pra me provar Que esse tal de amor é melhor que parriar Ainda não nasceu ninguém pra me provar Que esse tal de amor é melhor que parriar Que esse tal de amor é melhor que parriar Que esse tal de amor é melhor que parriar Festa, resenha, noite na balada Hoje eu tô por conta, não quero saber de nada Desde que tudo acontecer Aqui não tem frescura, chicote e estrala Que nós é só no doce, na base da chibata Aqui nós põe pra derreter Nosso som é bruto, grave, bate, chega, treme A gente chega, é pra calçar Bate a fita, dá o migué, a gente faz e tudo mais Não deixa escapar, não deixa fugir, não Sou baladeiro, não quero saber de nada Hoje o prego vai ser bom O sol não tá descendo, a noite promete Tá ficando lindo, tá cheio de piriguete Hoje o prego vai ser bom Brino CDs Original Festa, resenha, noite na balada Hoje eu tô por conta, não quero saber de nada Agora deixa tudo acontecer Aqui não tem frescura, chicote e estrala Que nós é só no doce, na base da chibata Aqui nós põe pra derreter Nosso sonho é bruto, grave, bate, chega, treme A gente chega, é pra calçar Bate a fita, dá o migué, a gente faz e tudo mais Não deixa escapar, não deixa fugir, não Sou baladeiro, não quero saber de nada Quem manda sou eu, vê se não passa barra Hoje o preto vai ser bom Moçada tá descendo, a noite promete Tá ficando lindo, tá cheio de piriguete Hoje o preto vai ser bom Sou baladeiro, não quero saber de nada Quem manda sou eu, vê se não passa barra Hoje o preto vai ser bom Moçada tá descendo, a noite promete Tá ficando lindo, tá cheio de piriguete Hoje o preto vai ser bom Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Simbora moçada O começo foi tão lindo até cheguei a acreditar Que era amor pra toda a vida e que eu iria me casar Eu fiz projeto, eu fiz planos e comprei apartamento Carro novo pra nós dois, as alianças com o nome são prontas Ficaram lindas, mas deixa isso pra depois Nossos anos ficam os dedos Em um buraco aqui sem fundo no meu coração Eu outra vez em desespero Amargurado, torturado pela solidão Nossos anos ficam os dedos Em um buraco aqui sem fundo no meu coração Eu outra vez em desespero Amargurado, torturado pela solidão Abrindo os CDs Me casar Eu fiz projetos, eu fiz planos e comprei apartamento Carro novo pra nós dois, as alianças com o nome estão prontas Ficaram lindas, mas deixa isso pra depois Nossos anos ficam os dedos Em um buraco aqui sem fundo no meu coração Eu outra vez em desespero Amargurado, amargurado pela solidão Valeu, Marcelo, meu irmão Valeu, Marcelo, meu irmão, mandou o pancanejo Sessão, assada, valeu Valeu demais Ficou chão, Tivão Banda, pancanejo A pegada mais quente do forró Você acha que eu tô preocupada Perdendo o sono pensando Nos nossos namoros, na gente É assim você te enganou E como se diz o ditado O que tem que ser, será O futuro ninguém adivinha Então melhor deixar rolar Eu não vou ficar Correndo atrás de você Tudo vai passar E você vai ver Eu não vou ficar Perdendo o meu tempo, não Coração tem pressa E várias opções Sai fora, vacilão Frino CDs Original Você acha que eu tô preocupada Perdendo o sono pensando Nos nossos namoros, na gente É assim você te enganou E como se diz o ditado O que tem que ser, será O futuro ninguém adivinha Então melhor deixar rolar Eu não vou ficar Correndo atrás de você Tudo vai passar E você vai ver Eu não vou ficar Perdendo o meu tempo, não Coração tem pressa E várias opções Sai fora, vacilão Eu não vou ficar Tocaं Eu não vou ficar Me odeio Eu não vou ficar Eu não vou ficar Percez willせ É eu não gaat Percez imanível Ev replacement Tranquecer Já pensou Eu não vou ficar Eu não vou ficar Até agora Banda banca deixou a pegada mais quente do sol Para a dança moçada! E toda música que eu escuto lembro de você E cada dose que eu bebo não deixei esquecer E o seu jeito bem na mesa só pra torturar A tanta água na minha boca só de imaginar Você puxando meu cabelo, me beijando todo Me deixando sem ar e eu ficando doido Querendo fugir, mas querendo ficar Por que será que o proibido sempre é mais gostoso? A gente faz uma vez e sempre quer de novo Não dá pra fugir, não vou negar Vou deixar rolar, vou deixar acontecer Não vou mais me esconder e respirar Essa paixão tá no olhar difícil de evitar E é só eu te encontrar Pra pegar fogo e acender a chão Esse nosso amor Quero chamar pra cantar aqui comigo Isabela Melon Deixa comigo E toda música que eu escuto lembro de você E cada dose que eu bebo não deixei esquecer E o seu jeito bem na mesa só pra torturar Até da água na minha boca só de imaginar Você puxando meu cabelo, me beijando toda Me deixando sem ar e eu ficando doida Querendo fugir, mas querendo ficar Por que será que o proibido sempre é mais gostoso? A gente faz uma vez e sempre quer de novo Não dá pra fugir, não vou negar Vou deixar rolar, vou deixar acontecer Não vou mais me esconder e respirar Essa paixão tá no olhar difícil de evitar E é só eu te encontrar Pra pegar fogo e acender a chama Desse nosso amor Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Por favor, garçom, traz mais uma dose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirró Banda, banca, leijo A pegada mais quente do forró Ei, em das bocas que eu beijei na rua Eu senti o gosto dessa boca, sua fé A solidão com o brilho da luz Só me faz lembrar da sua pele lua Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Por favor, garçom, traz mais uma dose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirró Mas no Bruxelles vou pedir pra alguém me encontrar Que me faça sorrir, não me faça chorar Mandei lavar o meu colchão pra não sentir teu cheiro Nosso passado no presente causa desespero O sentimento que me alegra nesse céu azul O remédio pra se esquecer é o esqui-rede Eu bebeu demais Leva pra casa E se não for capaz Da minha gazala que eu teito e eu durmo no banco da praça Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Por favor, garçom, traz mais uma dose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrós Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Por favor, garçom, traz mais uma dose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrós Brino Cedês, original Vem, vem das bocas que eu beijei na rua Eu senti o gosto dessa boca sua Vem, a solidão com o brilho da lua Só me faz lembrar da sua pele lua Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar E por favor, garçom, traz mais uma dose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrós Mas vou pro céu, vou pedir pra alguém me encontrar Que me faça sorrir, não me faça chorar Mandei lavar o meu colchão pra não sentir teu cheiro Nosso passado no presente causa desespero O sentimento que me alagra nesse céu azul O remédio pra se esquecer é o encerrado Eu vou beber demais Levo pra casa E se não for capaz Só me agasar aqui o dedo e eu durmo no banco da praça Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar E por favor, garçom, traz mais uma dose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrós Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar E por favor, garçom, traz mais uma dose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrós Levanta a mão pro céu e diga obrigado Tô solteiro, tô largado Chegou fim de semana, tá tudo preparado Tô ligando pros contatos Banda, banca, nejo A pegada mais quente do forró É pra botar no doce, coloca pra derreter Aqui é desse jeito, hoje vai ter que dar PT Moçada tá esperando, só a gente avisar Manda localização que hoje o bicho vai pecar Quero ver todo mundo louco Louco, louco Louco e mulher se arrochando Beijando na boca Desce um combo aí pra nós Vamos comemorar a vida de solteiro Um, dois, três, vamos brindar Levanta a mão pro céu e diga obrigado Tô solteiro, tô largado Chegou fim de semana, tá tudo preparado Tô ligando pros contatos Levanta a mão pro céu e diga obrigado Tô solteiro, tô largado Chegou fim de semana, tá tudo preparado Tô ligando pros contatos É pra botar no doce, coloca pra derreter Aqui é desse jeito, hoje vai ter que dar PT Moçada tá esperando, só a gente avisar Manda localização que hoje o bicho vai pecar Quero ver todo mundo louco Louco, louco Louco e mulher se arrochando Beijando na boca Desce um combo aí pra nós Vamos comemorar a vida de solteiro Um, dois, três, vamos brindar Levanta a mão pro céu e diga obrigado Tô solteiro, tô largado Chegou fim de semana, tá tudo preparado Tô ligando pros contatos Levanta a mão pro céu e diga obrigado Tô solteiro, tô largado Chegou fim de semana, tá tudo preparado Tô ligando pros contatos Tô ligando pros contatos Tô ligando pros contatos Tô ligando pros contatos Você pensou que eu ia ficar aqui chorando Por você até falou pros seus amigos Que dava dó de ver Foi engano, tá blefando Olha eu aqui feliz na farra me acabando Escute a música, tá rolando Quando um não quer então pra que ficar tentando Eu tô na pista, eu tô feliz Tô livre, leve, solta e dona do meu nariz Olha minhas fotos no Instagram Meu status tá falando que só volto amanhã Eu tô na pista, eu tô feliz Tô livre, leve, solta e dona do meu nariz Olha minhas fotos no Instagram Meu status tá falando que só volto amanhã Você pensou que eu ia ficar aqui chorando Por você até falou pros seus amigos Que dava dó de ver Foi engano, tá blefando Olha eu aqui feliz na farra me acabando Escute a música, tá rolando Quando um não quer então pra que ficar tentando Eu tô na pista, eu tô feliz Tô livre, leve, solta e dona do meu nariz Olha minhas fotos no Instagram Meu status tá falando que só volto amanhã Eu tô na pista, eu tô feliz Tô livre, leve, solta e dona do meu nariz Olha minhas fotos no Instagram Meu status tá falando que só volto amanhã Banda banca, beijo A pegada mais quente do forró Bora balançar! Eu tô vivendo um frágil, a vida tá um inferno Eu tô pra morrer Choro e sinto saudades daquela menina Não sei esquecer É paixão Tá no peito Tô com medo Vem me ver Tô aqui No boteco Só beber Por você Se só queria era vingar Já pode é voltar pra trás Eu já sofri, chorei demais Agora eu quero paz Já aprendi a dar valor E não vou mais te magoar Estou aqui te esperando Naquele mesmo lugar Banda banca, beijo A pegada mais quente do forró É paixão Tá no peito Tô com medo Vem me ver Tô aqui Tô aqui No boteco Só beber Por você Se só queria era vingar Já pode é voltar pra trás Eu já sofri, chorei demais Agora eu quero paz Já aprendi a dar valor E não vou mais te magoar Estou aqui te esperando Naquele mesmo lugar Alô, paixão É a ponta, pancanejo A pegada mais quente do forró Não sei o que faz Me diz o que fazer Só tô pensando nela Não consigo esquecer Seu beijo ainda sinto Tem gosto de mel Eu tô até agora Tô foando no céu Aonde ela está? Alguém me ajuda aí Por ela eu tô sofrendo A vida tá ruim Preciso encontrá-la Pra falar dessa paixão Que de repente entrou Invadiu meu coração Eu já mandei recar Já tentei ligar Mas a fora diária Minha vida é chorar Se alguém tiver notícias Me fala por favor Preciso urgentemente Encontrar o meu amor Pantam, pancanejo Pantam, pancanejo A pegada mais quente do forró Primo Cedês Original Não sei o que faz Me diz o que fazer Só tô pensando nela Não consigo esquecer Seu beijo ainda sinto Tem gosto de mel Eu tô até agora Tô foando no céu Aonde ela está? Alguém me ajuda aí Por ela eu tô sofrendo A vida tá ruim Preciso encontrá-la Pra falar dessa paixão Que de repente entrou Invadiu meu coração Eu já mandei recar Já tentei ligar Mas a fora diária Minha vida é chorar Se alguém tiver notícias Me fala por favor Preciso urgentemente Encontrar o meu amor Fora balançar O tempo vai passando E eu aqui pensando Aonde é que você pode estar? Te vejo em cada rosto Te imagino aqui comigo Sem você corro o perigo Vou sofrer Vou sofrer Sem você Preciso te ver Quantas noites eu fiquei a te esperar Quantas noites eu passei sozinho aqui Olhando pra lua desejar Seus beijos e abraços só pra mim É loucura, é desejo, essa paixão Não consigo não dar mais pra disfarçar Do fundo do meu coração Nasci pra te amar O tempo vai passando E eu aqui pensando Aonde é que você pode estar? Te vejo em cada rosto Te imagino aqui comigo Sem você corro o perigo Vou sofrer Vou sofrer Sem você Preciso te ver Quantas noites eu fiquei a te esperar Quantas noites eu passei sozinho aqui Olhando pra lua desejar Seus beijos e abraços só pra mim É loucura, é desejo, essa paixão Não consigo não dar mais pra disfarçar Do fundo do meu coração Nasci pra te amar Banda, banca, canejo A pegada mais quente do fó Banda, banca, canejo A pegada mais quente do fó Tava na cara que a gente Iria se encontrar de novo Só acho que foi diferente Eu não caí no seu jogo Sempre a mesma conversa Usando os mesmos artifícios Mas agora eu tô esperta Dessa vez não tem perigo Eu fiz um check-up no meu coração E o que não prestava eu joguei e foi fora E guardado as sete chaves estava você Não pense duas vezes e queimei na hora Por enquanto Por enquanto tô feliz Tô bem demais do jeito que estou Arranquei do meu vocabulário A palavra amor Desabendo sorriso estampado No meu jeito de olhar Tô me amando E aqui você não tem mais lugar Tava na cara que a gente Iria se encontrar de novo Só acho que foi diferente Eu não caí no seu jogo Sempre a mesma conversa Usando os mesmos artifícios Mas agora eu tô esperta Dessa vez não tem perigo Eu fiz um check-up no meu coração E o que não prestava eu joguei e foi fora E guardado as sete chaves estava você Não pensei duas vezes e queimei na hora Por enquanto Tô feliz Tô bem demais do jeito que estou Arranquei do meu vocabulário A palavra amor Desabendo sorriso estampado No meu jeito de olhar Tô me amando E aqui você não tem mais lugar E aqui você não tem mais lugar Por enquanto Tô feliz Tô bem demais do jeito que estou Arranquei do meu vocabulário A palavra amor Desabendo sorriso estampado No meu jeito de olhar Tô me amando E aqui você não tem mais lugar Tô me amando E aqui você não tem mais lugar Tô me amando E aqui você não tem mais lugar Viva! Alô, piriguete Alô, piriguete Alô, piriguete Alô, piriguete Alô, piriguete Fim de semana tô na bala Com o de uísque com a mulher A rúdia são A revogada Alô, piriguete Alô, piriguete Alô, piriguete Alô, piriguete Brino CDs Original Alô, piriguete 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 Olha o que eu gosto nessa vida Digo sem medo de errar, beijar na boca das moças bonitas Até o beijo entortar, juntar as gatas fraiadas Bora pro forró dançar É na festa do muquem que o bicho vai pegar Eu vivo contando os dias, pra chegar o mês de agosto E pra festa do muquem nem acabou, quero de novo Porque lá o sistema é duro, eita muquem velha babado Lugar de mulher bonita e dos homens safados Aô muquem velho doido, olha nós aqui de novo Tô javecando as moças, beijando o gostoso Hoje vai ser pentei, o trem vai ser derramado Hoje eu tô com as solteiras, não tem pra ninguém te obrigar Aô muquem velho doido, olha nós aqui de novo Tô javecando as moças, beijando o gostoso Hoje vai ser pentei, o trem vai ser derramado Hoje eu tô com as solteiras, não tem pra ninguém te obrigar Te obrigar Brino Cedês, original Olha o que eu gosto nessa vida Digo sem medo de erra, beijar na boca das moças bonitas Até o peixe entortar, juntar as gatas fraiadas Bora pro porró dançar É na festa do muquem que o bicho vai pegar Eu vivo contando os dias pra chegar o mês de agosto E pra festa do muquem nem acabou, quero de novo Porque lá o sistema é duro, eita muquem velha babado Lugar de mulher bonita, e dos homens safados Aô muquem velho doido, olha nós aqui de novo Tô javecando as moças, beijando o gostoso Hoje vai ser pentei, o trem vai ser derramado Hoje eu tô com as solteiras, não tem pra ninguém te obrigar Aô muquem velho doido, olha nós aqui de novo Tô javecando as moças, beijando o gostoso Hoje vai ser pentei, o trem vai ser derramado Hoje eu tô com as solteiras, não tem pra ninguém te obrigar Tchau, obrigada Eu sou da rocha, mamãe Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Banda Brincanejo A pegada mais quente do vó Pensa em ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Príncipe Príncipe Original Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Conversar debaixo de uma árvore Contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Ela não larga eu Eu também não largo ela Vó Manda pancanejo Ela não larga eu Também não largo ela Também não largo ela Também não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar brilho E hoje vai rolar brilho Quando eu chegar lá em casa Chegando em casa Colo bem pertinho dela Chamo ela de beijinho Ela vem me abraçar Canta-se comigo Vó Ela não larga eu Também não largo ela Ela não larga eu Também não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Segura moçada E a pancanejo A ferramenta mais quente do forró Prino CDs Original Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar brilho E hoje vai rolar brilho Quando eu chegar lá em casa Chegando em casa Colo bem pertinho dela Chamo ela de beijinho Ela vem me abraçar Canta-se comigo Vó Ela não larga eu Também não largo ela Ela não larga eu Também não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu Também não largo ela Também não largo ela Ela não larga eu Também não largo ela Também não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Amor não é segredo entre a gente O meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Tem que se embagunçar a minha mente Vai passar um dia, ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de me amei Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de me amei Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer A pegada mais quente do forró Meu orgulho caído, quando subiu alto, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o montão de arrastar, e chifre no assalto Tô tentando se esquecer, mas meu coração não entende De novo fechando esse bar, aflutando a saudade no queirozé Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largando as fracas, maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largando as fracas, maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caído, quando subiu alto Aí deu ruim pra mim, e pra piorar Tá tocando o modão de arrastar, o chifre no assalto Tô tentando se esquecer, mas meu coração não entende De novo fechando esse carro, aflutando a saudade no querocê Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Polidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largando as fracas Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Polidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largando as fracas Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Aô, paixão! Falei pra ela, não se apegar Tô muito bem solteiro, não quero me enrolar Sou da condição, gosto de barra todo dia Troco de mulher, igual troco de camisa Bati a real pra ela, mas não adiantou No dia seguinte o telefone já tocou E sei que tá sentindo falta da minha pegada Acho que me lasquei, caí numa filada Ela gostou do taca-taca, agora tá querendo mais Tá querendo mais, tá querendo mais É dia e noite me ligando Tá correndo atrás, tá correndo atrás Tá correndo atrás, ela gostou do taca-taca Agora tá querendo mais, tá querendo mais Tá querendo mais, é dia e noite me ligando Tá correndo atrás, tá correndo atrás Tá correndo atrás, ela gostou do taca-taca, agora tá querendo mais Tá querendo mais, tá querendo mais Tá querendo mais, é dia e noite me ligando Tá correndo atrás, tá correndo atrás Só querendo mais Tá correndo atrás, tá querendo mais O que é isso?